A Rádio Mundial apresenta Programa Ed Costa Grandes momentos musicais As músicas que marcaram época Programa Ed Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida A Rádio Mundial apresenta A Rádio Mundial apresenta Olá, queridos amigos, queridos ouvintes da Mundial. Que prazer mais uma vez com vocês aqui, em questo meraviglioso domingo, nesse maravilhoso domingo. Esta música sou eu, Eduardo Costa, a Orgon Hammond e os meus queridos amigos, violinos internacionais e esta linda tarantella. Vamos ouvir mais um pouquinho? A CIDADE NO BRASIL 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 Você pode ter a grande orquestra Ed Costa para tornar o seu evento um momento musical inesquecível. Com arranjos das melhores orquestras do mundo que mais marcaram os anos dourados da sua vida e todas as músicas da atualidade. Temos em nosso cast bandas de menor formação e todos os artistas da mídia atual para shows. Para adquirir os seus CDs ou DVD, bem como contratar a nossa grande orquestra, violinos, artistas para shows e grupos de menor formação, consulte-nos através do telefone 0 operadora 11 3051 2120 ou pelo site www.edcosta.com.br. Grande Orquestra Ed Costa, um show imperdível no Brasil exterior. Que prazer, mas que prazer mesmo que eu tenho de estar aqui com vocês, levando estas músicas maravilhosas que muito marcaram os seus grandes momentos. E agora eu vou chamar um cantante italiano e a música Como é que é mesmo, Sérgio Indrigo? Vamos lá? Sérgio Indrigo Sérgio Indrigo E se perde per le strade del mundo. Eu que amo só você, eu me fermero e te regalero o que resta da minha jovem. Eu tive só você e não te perderá, não te deixará para procurar novas ilusões. Tem gente que ama mil coisas e se perde por le strade do mundo. Eu que amo só você, eu me fermero e te regalero o que resta da minha joventude. Você está ouvindo na Mundial, Eduardo Costa, em Grandes Momentos Musicais. Eu quero agradecer a todos que nos prestigiam através das redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, e-mails, etc. Muito obrigado, queridos amigos, queridos ouvintes, por nos prestigiarem. Ah, o meu livro já está lançado, O Palco Iluminado da Minha Vida. Caso vocês queiram adquirir, é só entrar no nosso site e ir para a loja virtual. E lá nós enviaremos o livro aí na sua cidade, no seu estado ou no seu país. www.edicosta.com.br E o prazer será muito grande de atender os queridos amigos e ouvintes. Esta próxima música, ela é uma das minhas preferidas, porque eu tive um pequeno barquinho, há muito tempo atrás, que tinha o nome dessa música. Sem desafine. E eu vou chamar o querido Jair Alves de Souza. Nada mais, nada menos do que o inesquecível Gerri Adriani. Ei, Gerri, que saudade de você. Nos deixou há pouco tempo, Gerri. E ele foi meu colega na gravadora CBS, porque quando eu gravei meu primeiro disco, lá estava o Gerri gravando também junto com a gente. Que prazer que foi trabalhar junto com esse querido amigo, Gerri Adriani. Então vamos lá, Gerri. Sem desafine. Como é que é mesmo, Gerri? Gerri, que saudade de você. Per sognar, per poder recordar, Ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tudo é ormai. Dele tue mani, mani, mani grandi, mani senza fine. Não importa da luna, não importa da luna, não importa da luna, tu per me sei luna e stela, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto eu voglio avere. Senza fine, tu trascinei la nostra vita, senza un attimo di respiro, per sognare, per potere recordare, ciò che abbiamo già vissuto. Você está ouvindo na Mundial, Eduardo Costa, em Grandes Momentos Musicais. Não importa da luna, não importa da luna, senza un attimo di respiro, tu per me sei luna e stela, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto io voglio avere. senza un attimo di respiro, senza un attimo di respiro. Você está ouvindo na Mundial Programa Ed Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais Da sua vida Grande Jair Adriani Saudade de você Jair Fomos companheiros durante muitos anos Eu acompanhei vários shows Em várias jornadas Para cima e para baixo Eita nós Mas vamos para frente Que atrás vem gente no bom sentido Eu agora vou trazer um grupo Esses são maravilhosos também Dipsy King Ok? Os Dipsy Kings São um grupo Musical composto por Ciganos Que tocam rumba flamenca Em estilo musical Variante Do flamenco tradicional Esse grupo foi formado Em 1979 Na França E eles vão cantar uma música Para vocês que eu adoro É do querido e inesquecível Domenico Modunho Volare! Vamos lá! Dipsy King Volare! Penso que um sonho para sido Não volverá mais E me pintava as mãos E a cara de azul E de provisão O vento rápido Me debo E me echa a volar No céu infinito Volare! Cantare! Oh, oh, oh Volare! Oh, oh! Cantare! Oh, 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 oh! Nel blu! Nel pinto de blu! Eeeh, coisa linda! En la sombra Y volando, volando Feliz o me encontro Malco, malco que el sol E me espalda en el mundo Salendo despacio de mi Una música dulce Tocaba solo para mi Volare! Oh, oh, oh! Cantare! Oh, oh, oh! Nel blu! Dipsy King Dipsy Blue Feliz Dipsy 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 Música 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 Pienso que un sueño parecido No volverá más Música Y me pintaba la mano Y la cara de azul E de provisão E de provisão A vida me llevo E me echa a volar En el cielo infinito Você está ouvindo na Mundial, Eduardo Costa, em grandes momentos musicais. Volarei, cantarei, en un distinto vino, felice, pintarei la sol. Volarei, cantarei, 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 cantarei. Volarei, cantarei, cantarei. Até o próximo domingo, queridos ouvintes do Brasil and around the world. Próximo domingo a gente vai estar por aqui às 6 da tarde e 18 horas, horário de Brasília. Tchau, tchau, ouvintes da Mundial. Obrigado pela jeitil audiência. A Rádio Mundial apresentou Programa Eduardo Costa Grandes Momentos Musicais Programa Eduardo Costa Que trouxe até você os melhores momentos musicais da sua vida.